Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer uma tiragem pra você. O ser amado vai te procurar? Então, se você quer saber aí se a pessoa amada vai te procurar, mentalize essa pessoa, tá bom? Traz a energia dela aqui pra mesa. Lembrando que é uma tiragem coletiva, tá? Então, mentalize a pessoa pra gente saber aí se a pessoa amada vai te procurar. Então, vamos ver. Mentalize ele, vamos ver qual ela, tá? Se ele vai te procurar. Lembrando, tá? Que é uma tiragem aqui coletiva, tá? Com várias energias. Vocês se adaptem aí, tá? O seu momento. Então, vamos ver se a pessoa amada vai te procurar. Então, vamos ver se a pessoa amada vai te procurar. Então, vamos ver se a pessoa amada vai te procurar. Montinho número 1, montinho número 2. Vamos ver, então, se essa pessoa amada, ele vai te procurar. Vamos começar pelo montinho 1. Olha, eu vejo aqui, tá? Que essa pessoa está sofrendo muito. Está, sim, pensando, sim, em te procurar, tá bom? Então, pra quem escolheu aqui o montinho número 1, aqui mostra essa pessoa, sim, querendo te procurar, tá? Ela idealiza muito isso, ela fantasia muito na cabeça dela de te procurar, tá bom? Então, a gente vai dar aqui o período de 3 meses, tá bom? Pra essa pessoa ir te procurar. Vamos ver aqui. O diabo, tá? Aqui a carta do diabo que saiu. O diabo representa muito aqui, tá? Obsessão, tá? Assim, um é obcecado pelo outro. Você é obcecada por ele. Ele é obcecado por você, tá? Eu vejo aqui um pensando muito no outro. E também aqui tem muito amor ainda, amor carnal, tá? Desejo sexual, paixão entre vocês, tá? Porque um pensa muito no outro. Então, aqui o diabo representa isso, tá? Desejos profundos entre vocês. E eu vejo, sim, tá? Essa pessoa aqui querendo, sim, te procurar. Então, aqui, ó. Pra quem escolheu aqui o montinho número 1, sim, essa pessoa te procura, tá? Então, a gente deu aqui o período de 3 meses pra te procurar. Pra quem escolheu o montinho número 2, vamos ver. Olha, aqui no montinho número 2, tá? Essa pessoa, sim, tá? Ela pensa, sim, em te procurar, sim. Ela pensa em seguir os caminhos até você. Ela sabe, sim, tá? Que você aí quer uma solução. Quer resolver aqui a situação entre vocês, tá bom? Você tá procurando resposta. E essa pessoa aqui, sim, ela vai te procurar, tá? Porque vocês não foram cortados um do caminho do outro. Aqui eu vejo aqui, ó. Essa pessoa ainda tem ciúmes de você. Ele tem orgulho, tá? É muito orgulhoso. Mas esse orgulho vai quebrar, vai cair. Porque, sim, o amor que ele sente por você ainda é grande. E ele ainda vai procurar você, tá bom? Então, por enquanto, agora, no momento, tá? Assim, até esse orgulho cair, tá? Acabar com esse orgulho vai demorar um pouco. Mas ele vai te procurar, sim, tá bom? Mas em 13 meses, não, tá? Em 13 meses, não. Porque ele é muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito nariz empinado. Então, ele não quer dar o braço a torcer de procurar você, tá bom? Então, fique calma aí no seu canto. Porque essa pessoa aí vai acabar o orgulho dela. E ela, sim, vai te procurar. Mas menos de três meses, não, tá? Vamos ver aqui. O sol, tá? O sol aqui representa, ó. A felicidade. Você aqui tem que fazer a escolha, tá? A escolha da sua vida. Se você quer seguir aí, ó. Esperando essa pessoa. Se decidir quebrar o orgulho dele pra vir te procurar. Ou seguir aí um outro caminho, tá? Porque aqui mostra também que você vai ser muito feliz. Aqui o sol é muita felicidade e harmonia, tá? Pra você, as coisas dando certo. Os caminhos se abrindo, tá? Então, você tem a escolha aí, tá? Pra esperar essa pessoa. Ou seguir em frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Não vamos esquecer de se inscrever no canal e deixar o like.